Eduardo Valeriano, MV Tecidos, da MV Tecidos. Olha que legal. Bacana, a gente tá falando aqui. Fala pessoal, boa noite. Com a Isamate, você pode pedir aí a tua... Dizer, né? Desabafar, melhor dizendo, a tua dor aí de negócio conosco. Primeiramente, muito obrigado aí por me receber, pelo espaço do programa e pelo espaço para os empreendedores, né? Show, bacana. Fala, eu venho de um negócio, de um empreendimento mais tradicional, vamos dizer assim, e a gente tá migrando para o mundo do digital. Nós somos o MV Tecidos, né? Vendemos tecidos para moda, confecção. Moda é um ramo aí que você conhece bem. Muito legal. Então, estamos no interior de Minas, aqui próximo a Belo Horizonte, em Divinópolis, Minas Gerais. E a primeira dúvida que eu tenho é como que o empreendedor, quando ele chega... A gente começa muito pequeno e trabalha muito, e as dificuldades vão vindo, a gente vai rompendo, aí chega o momento que a empresa às vezes precisa de um certo investimento, mas as coisas não começaram todas 100% corretas, né? Falta estrutura por parte de marketing, às vezes falta estrutura por falta na integração, né? Do próprio marketing com o setor de vendas interno. E aí a gente precisa levantar investimentos, muitas vezes, e esses investimentos são difíceis da gente pegar e apresentar para um público, até porque a empresa mais tradicional não é como uma startup que tem um regulamento próprio. Como que a gente pode fazer com que a empresa suba um pouco o patamar, nesse sentido? Hoje a MV Tecidos já tem aí 35 funcionários, e a gente trabalha com representantes externos e internos também. E aí eu fico com essa dúvida, é a primeira questão, eu tenho algumas, não sei se dá tempo, né? Manda bala, manda bala, irmão. Você quer perguntar elas direto ou quer que respondesse primeiro? Posso responder essa? Porque o primeiro passo para mim, o primeiro passo para mim, o primeiro passo, Carlos, é o seguinte, eu entrei aqui e a dor do tecido é que ou você vai na loja de tecido ou você não vê o tecido. Eu inclusive estava com uma... É, você não vê o tecido, e no Instagram não dá para ver o tecido, o Instagram é um catálogozão, assim. Se você tem 35 funcionários, eu acho que você tinha que ter 36, e essa pessoa é uma pessoa especialista em conteúdo. A gente, muitas vezes, quando tem o nosso negócio, isso não é, não estou falando de você, é de todos os negócios, tá? A gente olha para todas as áreas do negócio com uma seriedade, então, assim, financeiro, eu vou ter alguém de financeiro. Ah, contabilidade, pô, vou ter um contador, eu preciso ter um contador. Ah, na hora da loja, eu vou ter um gerente na loja, eu vou ter o vendedor. E conteúdo? Pega aí alguém e faz. Pega o sobrinho. Pega alguém e faz. Entendeu? Eu não estou falando... No nosso caso, a gente até tem um setor de comunicação, só que é complexo para poder juntar tudo, porque, primeiro, é muito produto, e, segundo, a gente, por exemplo, atende todo o território nacional hoje, através da venda online, né? Só que é igual você falou, o tecido, a pessoa tem que tocar, então, é um processo que a gente tem que captar o lead, tratar ele dentro do setor interno, pegar contato, mandar amostras, ele dá um... Você tem site, Carlos? Nós temos um site só institucional. A gente tentou a plataforma do lead to be. Eu estou vendo que tem newsletter, representante, orçamento, ou um grupo do Telegram. Eu quase comprei tecido para a minha nova coleção agora, em site, porque tinha bem de perto o tecido, a gramatura. Eu que já manjo de tecido, não tem problema, porque se eu sei a gramatura, eu sei a composição, eu sei mais ou menos o toque, se é um tecido que eu já utilizei antes, se eu consigo comprar ele online, chegar na minha casa é ótimo, eu não tenho que ir lá, caçar, ou ter que lidar com o representante, marcar reunião, mas o que eu vejo é assim, se você já enxergou que a primeira barreira de vender tecido é que a pessoa não consegue ver o tecido, então a primeira coisa que você tem que fazer é conteúdo em vídeo, que mostre o caimento de um tecido, que mostre esse tecido virando uma roupa. Porque o grande desafio, muitas vezes, de quem vai fazer, é assim, por exemplo, ah, vou fazer alfaiataria. Então a minha coleção agora é só de alfaiataria. É mesmo. O meu desafio é, eu amei esse tecido, o caimento dele vai ficar bom? Então se tem uma empresa de tecido que me mostra, aqui ó, esse rolo tal, com essa gramatura, com essa composição, não dá bolinha, e esse daqui, esse tecido tal, que é x tanto ou metro, ele vai virar esse blazer aqui. É só você colocar uma entretela na parte da frente, ele vai ficar estruturado, esse tecido vira isso. E o tecido, o caimento, ó, ele tá assim, faz um vídeo da pessoa mostrando, virando, porque não tem como você vender tecido sem, o tecido ele é um meio para fazer uma roupa. Entende? Então se você tem a roupa, e lugares que eu vou pra comprar tecido, os que mais acabam vendendo pra mim, e um deles que eu acho genial que eles fazem, eu chego lá, eles têm roupas, eles têm um estilista dentro, não tô falando que você precisa ter, mas eles têm um estilista, e eles produzem uma ou duas peças de roupa diferentes pra cada tecido que eles têm. Então na hora que eu chego no showroom, eu vejo o tecido e falo, cara, eu amei esse daqui, você tem alguma amostra um pouco maior? Aí eles falam, não, a gente tem essas duas peças, ó, o caimento é assim. Aí eu falo, ó, beleza, eu quero. É muito mais fácil pra mim, pra querer comprar, tanto na experiência de loja, quanto na parte de conteúdo. Cara, você podia estar aproveitando muito essa questão do isso vira isso. Ou pega uma pessoa que fala de costura, que tem muita gente agora em TikTok, ou no próprio Instagram que faz isso, que eles mostram o processo de fazer costura de uma roupa. Pega essa pessoa pra produzir um conteúdo, de pegar esse tecido e transformar ele numa roupa, essa experiência. Por quê? Você se torna referência, você não tem empresa de tecido que faz isso hoje. Era o meu sonho se fizesse. Entende? Hoje o nosso diferencial, ele é justamente desenvolver as estampas, né? A gente faz estampas exclusivas, faz pra coleção de clientes, e aí a gente tem 38 bases de tecido, onde o cliente, hoje, por exemplo, dentro do nosso portfólio, são mais de 30 mil estampas. Sim. Então a gente trabalha com… Mas você não precisa trabalhar todas. Esse é o jogo. Eu sei que quando você olha pra complexidade da parada, você fala, puta, não vou conseguir nunca comunicar tudo. Mas você vai comunicar o que você consegue aumentando aos poucos. Porque pelo que você falou é, eu quero captar investimento. Se você quer captar investimento, é porque você quer um aporte financeiro para um objetivo específico, que é a expansão de lojas, expansão de representantes, não sei, mais capacidade produtiva, não sei qual que é o teu rolê aí. Mas se você quer aumentar a entrada do seu negócio sem aumentar proporcionalmente os seus custos, é o digital. Então por que eu sou defensora de digital? Porque ele é a forma de você aumentar a margem, aumentar faturamento, sem aumentar custo. Se você tem um site e você sabe produzir conteúdo bem sobre tecido, e nesse site você tem foto do tecido com um vídeo mostrando ele, gramatura, tal, entrega pelo Brasil, você consegue às vezes aumentar, sei lá, dobrar o teu faturamento, só que com um custo mais baixo, entende? Aí talvez você nem precise de aporte. É, e no B2B, por exemplo, eu tentei trabalhar no B2B, até tinha procura, né, de clientes para poder confeccionar, só que a gente deparou com um problema que é o seguinte, como a gente tem 30 mil estampas, igual eu te falei, aproximadamente, não tem como eu colocar um tecido com 30 mil variantes. Eu tinha que colocar a estampa com os tipos de tecido em preços variados, e eu não consegui B2B, porque a gente vende para empresas, para que faça essa variação. Então assim, até casa com a outra pergunta, é como integrar isso tudo, porque na hora de você receber todos esses pedidos, é difícil você integrar o que é marketing, o que é tratamento de lead, o que é o seu vendedor está respondendo lá na ponta, porque ele está falando pela sua empresa, então tem todo esse cuidado. E integrar isso tudo, pode existir uma plataforma que integre tudo, mas eu ainda não consegui. E aí a minha dica, a minha pergunta é, qual é a dica para conseguir integrar, né, essa parte? O primeiro ponto é, você consegue integrar muito do físico, para entender a ponta do seu revendedor, o que ele está agindo ali, você tem que ter um sistema de controle disso, que eu acredito que isso já seja mais… Deixei cair a caneta. Não tem problema. Eu acredito que isso seja mais fácil para você, porque você está muito no físico. Eu nem estou anotando, é só, eu estava mexendo nela. E só que o digital, existe sistema de integração, sistema de gestão integrada, que são os famosos ERPs, que ele une ponto de venda junto com ponto digital. Então ele faz gerenciamento de estoque, que tem várias coisas que conseguem te ajudar a unificar a gestão do teu negócio. Unir o digital com o físico. Só que o que eu penso é assim. O ERP faz, mas eu digo… Desculpa, perdão. Pode falar, pode falar. Eu digo é no sentido da marketing com a publicação. Tipo assim, o marketing é contratamento de lead, perdão. É o marketing no sentido de publicações, Instagram, Google, porque são muitas plataformas hoje em dia. Depois você tem que acompanhar isso para chegar ao lead até… É como se fosse fazer o funil de venda, porém ele chegar… Ele chegar como se fosse centralizado, né? De uma forma de centralizar. Eu não sei se tem, na verdade. Então, ô Carlos, primeiro, quer falar? Não, não, por favor. Primeiro que é muito mais fácil você traquear de onde a pessoa veio, pelo digital do que pelo físico. Tipo assim, você faz o trabalho muito mais difícil do que o meu. Porque o meu eu dou um clique e vejo exatamente. Quantas pessoas vieram de uma busca orgânica do Google? Quantas pessoas chegaram nesse site pelo Instagram, pelo social, ou por isso e aquilo. No próprio Instagram eu abro, sei quantas pessoas clicaram e chegaram no site, consigo traquear pelo Google Analytics e ver dessas pessoas que entraram, quantas converteram naquele tempo. Então assim, você consegue ter tudo isso no Google Analytics, no e-commerce e nas redes sociais. Eles te fornecem esses dados. Só que a pessoa que posta não necessariamente é a pessoa que vai analisar a conversão. Você pode ter duas pessoas. Você tem 35. Vamos ter 37, então. Então vai ser uma que a especialista tem conteúdo. Ela precisa gerar um conteúdo que dê desejo de venda e construa a marca. E a outra vai analisar quais são os conteúdos que estão mais convertendo para trazer pessoas para o site ou pessoas interessadas no tecido ou crescimento da rede social. Só que o que eu acho é assim, o que eu ia te perguntar, né, é se a gente vai um pouco mais baixo em modelo de negócio, por que você precisa de 3 mil variações? Na verdade, não é que eu preciso dessas variações. Elas foram fazendo ao longo dos anos, né? A gente tem um backup e hoje a gente tem quase que uma nuvem própria para poder guardar isso tudo. Mas você tem nos dados quais são as 50 que mais vendem? Porque com certeza você tem as mais vendidas e o resto ali numa ribarminha. Tem muita coisa que a famosa cauda longa, né, que é a curva CLI. É isso que eu ia falar. Não, não, não vem. De fato, a gente vai limpando ela quando tem necessidade, mas a gente tem sim a curva ABC ali, os produtos que vendem mais, né? Então, talvez olhar exatamente para isso. Quais são... Onde que eu tenho que dar meu foco? Se eu tenho que produzir conteúdo, eu vou produzir conteúdo com o que mais vende. Caguei para o resto da cauda longa, porque eu tinha eu tinha 300 e tantos SKUs na minha empresa. É horrível, SKUs fora variação, né, de modelo e cor. É horrível isso para você comunicar marketing. É horrível isso para você conseguir fazer qualquer campanha ou pensar em alguma coisa, porque você está sempre dividido em milhões de opções. Então, eu acho que você tem que, primeiro, olhando para modelo de negócio, olhando para a base do teu negócio, nem falar de publicação e tal, entender o que mais vende, o que mais traz retorno, o que é a minha identidade de marca. Porque hoje, quando eu vou comprar tecido, eu não vou numa empresa porque tem todos os tecidos possíveis. É assim, ah, alfaiataria, eu vou nessa daqui. Ah, tecido importado, mas diferentão, vou nessa daqui. Ah, malharia, eu vou nessa. Então, quando você tem uma identidade de marca... É muito nichado, né? Tem sempre os nichos, né? Eu quero fazer uma pergunta para a Isa. Vai lá, vai lá, Ricardo Ventura. Porque é o seguinte, o que faz você ir atrás de uma estamparia nova? E como você busca isso? Então, como eu já tenho uma empresa há 12 anos, eu já conheço as empresas. Só que o grande desafio da pessoa que tem um negócio para chegar nele, por exemplo, é que eu não acho ele. Eu não acho ele na rede social, não é bem localizado no Google, não tem uma plataforma que eu tenha... É uma coisa difícil, né? Entre fornecedores e empreendedores, que eu consiga achar, que eu consiga ter nota. Então, assim, por isso que eu falo, canal de aquisição, cara, você está perdendo. Então, o Carlos, o Lucas que escreveu você, foi? Foi o Lucas. Palmas para o Lucas. Porque se não fosse o Lucas, eu já vi que você ia estar só reclamando. Porque esse homem só reclama? Não, porque é impossível, porque é impossível, porque é impossível. Cara, a Isa, por que eu perguntei para ela? Ela é a sua consumidora, né? Ela vai atrás de estamparias. Então, você está criando uma tempestade na sua cabeça, dizendo, como é que eu vou juntar a arte com os números? Não, você não vai juntar. Você vai ter uma pessoa para criar a arte, ou seja, a pessoa que vai fazer as publicações, que vai fazer isso virar o bonito, ou seja, para encher os olhos da Isa, entendeu? Para o comprador falar, opa, isso eu quero. Como ela disse, olhar mais de perto, o que eu posso fazer com esse tipo de material e tudo mais. E um engenheiro, um diretor aí de tráfego, alguém que tome conta do tráfego, para conseguir traquear, ou seja, que é muito simples isso, é você botar pixels vindo daqui, vindo dali, saber o que está convertendo mais, para você cortar aquilo que não interessa e começar a botar mais dinheiro naquilo que interessa, 80-20. Com certeza, 80% do seu faturamento está vindo em 20% do seu estoque. Então, você começa a colocar mais foco nisso. 80-20 é a lei da vida, né? É a lei da vida. Fora que... 20% das pessoas dividem 80% do dinheiro. Você precisa de duas coisas que você não está tendo. Foco, fazer a coisa, chegar aos olhos do comprador, fazer chegar aos olhos da Isa, você entendeu? De uma maneira que ela não precise tocar, e ela já disse, gramatura, dar zoom, mostrar o movimento, e dar ideias. Isso funciona para isso, isso funciona para isso. E quando a pessoa se interessar, vai estar traqueado, mesmo que chegar no seu vendedor, ele saber de onde veio, por que veio, e você, o vendedor nem precisa saber, mas você saber, para você saber onde você vai colocar mais dinheiro, onde você vai botar mais dinheiro em campanha, o que está funcionando mais, o que não está funcionando, esquece, corta, foco nos 80-20. Eu acho que um último ponto é assim, ah, eu fui ao longo do tempo juntando estampas e tal, essa estampa que você juntou há cinco anos atrás, ela já está fora de moda, tipo, não faz sentido ter ela. E se eu, como consumidora, vou dar uma opinião para você, eu vou para uma estamparia, ou por estampas clássicas, ou as que estão em alta agora, ou eu vou para você fazer estampa personalizada para o meu negócio. Então, eu acho que você poderia nichar um pouco mais os tipos de… Você podia diminuir os tipos de estampas que você tem, para ser mais tendência e clássicos, né? E aí você olha se é isso que mais vende no teu negócio, e você tem um braço que é… E a gente faz a sua estampa personalizada, caso isso seja viável para o teu negócio. Hoje a gente mantém muitas estampas, Isabela, porque a gente tem, querendo ou não, dois canais de distribuição. Primeiro, o que eu te falei que é interno, que a gente trabalha esse lead que chega e tudo mais. E segundo, aquele representante, é a moda antiga, aquele que sai de casa e fica três meses viajando no Nordeste, vendendo tecido e vai para o Sul. Então, a gente tem esse representante também, então ele tem um mostruário, tem estampa, então a gente mantém, porque vira e mexe e vem um pedido lá de uma estampa, não sei da onde, porque o cara tem um mostruário físico, né? Então, isso a gente não consegue controlar o que ele está mostrando ou não para o cliente. Então, por isso que a gente ainda tem esse backup, mas eu concordo com você que a curva, o que é da cauda longa e o que é C, já não faz muito sentido para a empresa, né? Está te dificultando, né? Valeu, Carlos, obrigado pela tua participação, tá? Ó, muito bacana, que aula de vocês, hein? Isso aqui custa caro, gente. É um match, né? Gente, de custar caro, vocês têm sorte aí os vendedores. Se complementam muito bem. Muito bem, muito bacana. Aqui uma aula para mim também. Não, e esse último aí, cara, ela é a consumidora dele? Exatamente, exatamente.